E aí galera, beleza? Seja muito bem pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o episódio 10 da nossa série de Minecraft Survival Sobrevendo com a Duda. Eita, eita. Sobrevendo com a Duda, beleza? Galera, antes eu quero falar pra vocês que eu fiquei, peraí, acho que foi 4 dias, eu acho, 5 dias sem postar vídeo por vários motivos, não vários, mas alguns motivos. Primeiro eu fiquei praticamente 2 dias sem internet, ou seja, não dava pra postar vídeo, por conta que eu acho que deu problema no meu roteador, eu acho, alguma coisa assim. O segundo motivo é que depois eu também fiquei praticamente 2 dias fora, tipo, eu fiquei praticamente o dia todo na rua 2 dias e não dava pra gravar também. E o outro motivo é porque teve um dia aí que não deu pra gravar realmente, beleza? Mas galera, o que a gente vai tá fazendo no episódio de hoje? Antes de tudo, peraí, 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 peraí. E eu também reconstruí o templo dos inscritos, né galera, que eu falei pra vocês. Mano, consegui reconstruir também, deu tempo. Vamos botar aqui em primeira pessoa. E antes a gente vai botar o nome do pessoal aí que tá pedindo no templo dos inscritos, né? Vamos lá, ó, ele tá igualzinho, eu consegui reconstruir. Pera. Vamos lá. Já temos aqui o canal Sagi e o canal da zoeira. A gente vai botar hoje vários nomes, vamos pegar plaquinhas aqui. Boa, deixa eu pegar. Peraí. Vamos começar aqui a botar primeiro Walter dos Santos. Walter dos Santos. Walter dos Santos. Aê, beleza, um salve. Um amigo é o meu. Agora, deixa eu lembrar aqui, galera, que foi bastante gente. Vamos lá. Mine Star Craft Salve aí também. Diego Peraí. Diego Uchiha Eu acho que é assim, Uchiha Se tiver errado eu vou conferir, depois se tiver errado eu mudo, beleza? Salve também. E... Agora eu acho que o último nome que a gente vai botar hoje é o Rick PVP, né? Eita. Rick PVP Eu acho que tá certo. Então, galera, esses daí foram os nomes que eu botei hoje aqui No... Aqui no nosso Templo dos Inscritos, beleza, ó? Canal Sagui, canal de zoeira, Walter dos Santos, Minecraft, Diego, Tia, Rick e PVP. Um salve aí pra todo mundo, beleza? E, galera, no episódio... E se você quiser entrar aqui no Templo dos Inscritos, só você ser inscrito no canal e comentar aí o que você quer botar aí, né? Beleza? Seu nome, nome do seu canal, tanto faz. Só você comentar. Galera, o que a gente tá fazendo hoje? No episódio de hoje a gente vai tá, tipo, explorando, indo atrás de recursos, sabe? Vamos... Vamos tá fazendo isso. Pera aí. Pegar a tocha. Minha espadinha também tá aqui. E vamos lá, né, galera? Começando aqui, espero que eu não me perca. Eu... Eu tinha que ter feito uma bússola, mano, mas eu não tenho redstone. Então, no próximo episódio a gente vai minerar, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, começando. Pera aí. Vai ser também um pouco de mineração, mas só nessas ravinas. É a ravina que fala? Não sei. Tô com medo de ter bicho aqui. Não tem, é uma... Ravina feio. Vamos... Vamos quebrar aqui? Pegar carvão, né, galera? Ai, droga. Carvão é bom. Boa. Geralmente, galera, quando eu acho carvão, eu acho ferro junto. Boa, boa. Peguei já. Agora eu vou... Vou dar uma olhada aqui, porque pelo que eu vi, tem outra aqui, ó. Nossa, já achei ferro. Caraca, galera. Aqui, ó, ferro. Boa. Boa, galera. Mais quatro ferros, eu acho. Beleza. Quatro ferrinhos pra gente. Que bom, hein? Vamos dar mais uma olhada pra cá agora? Opa, achei mais ferro, hein? Aqui. Cadê a picareta aqui? Beleza. Achei mais ferro. Vamos agora, deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente pode andar um pouco também, pra ver se a gente acha alguma coisa interessante. Né? Vamos lá, né? Eu gosto de andar, galera. E meus cachorros, achei que eu lati bem agora. Nossa, ó, que chatice, mano. Beleza, galera. Eu acho que agora dá pra gravar, né? Mas tá ficando de noite, então eu vou voltar logo pra casa. Pra não ser perigoso. Daí, como tá pertinho, eu vou voltar aqui amanhã. No caso, quando eu dormir aqui. Mas vamos lá, né? Deixa eu ir correndo, porque... Tá muito perigoso de noite. E não tô afim de morrer. Ai. Boa. Deixa eu olhar aqui. Tá bom. Ó, tá vendo? Falei que tava ficando de noite. Beleza. Vamos esperar aqui, pra gente poder deitar. Galera, acho que daqui a pouco eu vou fazer uma espadinha de ferro pra mim. Porque tá tenso essa daqui de pedra. Mas também, eu quase não tô usando, né? Mas mesmo assim. Peraí, deixa eu ajeitar meu fone. Pronto, vamos lá. Beleza. Vamos lá naquele lugar que a gente tava indo mesmo. Peraí. Galera, nosso canal tá crescendo pra caramba. Então eu quero só agradecer a vocês. Vamos começar... Ai, caraca. Mano, na moral, que sujo que eu tomei. Véio do céu. Nossa, quase morri agora. Mano. Deixa eu me recompor aqui, galera. Nossa, com certeza vai ter monstro aqui dentro. Com certeza vai ter esqueleto. Nossa, eu tô até vendo. Aí, galera. Mano, eu juro, eu tô com muito medo, velho. Eu tomei um susto muito grande. Deixa eu iluminar isso aqui tudo. Nossa. Deixa eu pegar ferro aqui. Graças a Deus, ferro tem um monte, né? Ferro a gente tá bem. Quero é diamante. Boa. Beleza. Ai, galera. Eu tô com medo de entrar aqui, mano. Ah, velho. Aqui é bem grande, hein? Dá pra gente explorar várias vezes. Quando a gente for, de fato, minerar, né? Porque hoje a gente só tá explorando mesmo. Então, é bem por fora, sabe? Que a gente tá achando bem por fora. Não estamos entrando tanto nas coisas, não. Então, o que a gente acha por fora aqui, a gente pega, né? Tipo isso. Tipo isso aqui também. Ai, caraca, velho. Eu tô morrendo. Tô me cagando de medo, já. Meu Deus. A gente pega bastante carvão, porque carvão é sempre bom. Pra gente usar como combustível e tal. Eu sei que se eu não entrar o pessoal vai falar que eu podia ter explorado isso aqui mais, né? Mas é porque, galera, a gente não veio minerar, mano. Então, a gente vai explorar mais pra lá. Depois, como tá perto da nossa casa, a gente sabe onde é. Ih, mano, eu preciso fazer tocha, velho. Boa, fiz tocha. Deixa eu entrar nessa daqui rapidinho. Pra ver se tem alguma coisa aqui. Opa, aqui deve ter coisa boa. Tem água? Água é sinal de coisa boa. Coisa grande. Mas eu vou ver no próximo episódio essas coisas, tá bom, galera? Vamos continuar minerando. Mineiro não, andando, na verdade. Nossa casa tá pra onde? Nossa casa tá pra lá, né? Tá bom. Pra eu não me perder, né? Vamos. Vamos matar essa vaca aqui e pegar couro. Que mais pra frente a gente faz alguma coisa. Bolsa de tinta. Bolsa se faz com couro, galera. Não sei. Ih, galera, vamos dar uma olhada ali nessa plantação. Ai, meu Deus. Vamos lá dar uma olhada aqui na nossa plantaçãozinha. Pra ver se ela tá crescendo, né? Tá de boa. Já tem uns trigos aqui que estão bons. Deixa eu pegar um trigo. Deixa eu repor aqui. Boa. Não gosto de ficar andando em cima da plantação. Dá nervoso. Tem umas que quebram às vezes. Quando elas estão bem boas, sabe? Beleza. Já dá até pra gente fazer um pão aqui. Bread. Pronto, galera. Fizemos aqui nosso pão. Vamos continuar andando, né? Hoje o episódio, tipo, é muito aleatório, sabe? É o que a gente foi encontrando e a gente vai fazendo, sabe? Tem nada muito planejado, não. Porque, galera, eu também queria fazer um jardim, sabia? Vou pegar umas flores. Vou começar aqui. Mais pra frente fazer um jardim. Fazer uma decoração maneira na nossa casa, sabe? Vamos pegar esses carvões aqui. Boa. Não sei vocês, mas eu acho que um jardim fica bonito no Minecraft. A gente também pode fazer uma piscina. Fica bem legal. Vou pegar essas flores. Quanto mais flores bonitas assim eu for achando, vai ser melhor. Vai ficar... Vocês podem também deixar a ideia, por favor. Deixa a ideia aí do que a gente pode fazer, sabe? Nos comentários, tipo, o que a gente pode fazer aqui pra nossa plantação. Sabe? Não sei se vocês assistiram a série do Lipão. A antiga é Sobrevivendo com o Lipão. Foi daí também que eu tive a ideia de Sobrevivendo com a Duda, sabe? Não sei se vocês viram a nossa série, mas foi muito boa, né? Mas... A série antes da Equipe Survival, que ele tá fazendo agora. Mas chega de enrolação e agora vamos falar eu, né? O que eu tô falando. Então vocês podem deixar a ideia, sabe? Não sei se vocês viram a série, que ele fez várias coisas. Ele fez... É... Farol, aeroporto... Ficou muito legal. Então vocês podem deixar a ideia aí também do que eu posso estar fazendo. Vamos também poder decorar aqui, ó. Nosso Templo dos Inscritos. Vou colocar umas flores assim. Fica bem legal. Olha, tem umas flores brancas aqui, bem bonitas. Boa. Colocar assim. Fica bem legal. Boa. Agora a gente pega, sei lá, essas brancas aqui. Marga... O quê? Qual o nome? Margarida. Ah, é. Margarida. Vou botar uma aqui também. Ahn... A gente pegou essa, mas é o Dente de Leão. Boa. Tá bom, né, galera? Ficou legal. Gostei. Eu também queria fazer, sabe, uma criação de animais assim. Porcos, enfim. O que se alimenta porco? Com pão? Eu não lembro como que se alimenta porco. Maçã, sei lá. Não é. Deixa eu ver quantos minutos está o vídeo já. Pera aí. Opa. Tá bem longo já, né, galera? Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos chegar aqui em as inscritas até, sei lá, o final desse ano. Acho que não vai ser possível, mas... Enfim. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Fui.